Meados dos anos 1500, o reformador João Calvino enviou um grupo de homens para o Brasil, para uma colônia chamada França Antártica, eram os reformadores ou os reformados franceses chamados Huguenotes, e eles vieram para cá num navio por interesse de um homem muito esperto, ele estava insatisfeito, um militar muito importante, estava insatisfeito com o jeito que as coisas estavam andando no mundo militar na França, e ele então ouviu dessa grande descoberta aqui nesse continente, e ele, para conseguir apoio do rei, ele foi atrás de uma pessoa que tinha influência sobre o rei, e essa pessoa era interessada na fé reformada, então olha o argumento do cara, ele falou, olha, eu estou pensando em montar uma colônia lá nesse lugar, inclusive estou querendo levar uns reformadores aí, uns desses Huguenotes, vão comigo lá e vai ser muito bom, embarcaram alguns deles, vieram no navio para o Brasil, começaram a instalar a tal da França Antártica, lá na Baía da Guanabara, e logo, logo, começaram a ter problemas disciplinares, naquela nova colônia, isso lá por volta dos anos 1550 e bolinhas, muito esperto esse homem, mandou correspondência dizendo, olha, eu preciso de mais, eu preciso de pastores aqui para pôr ordem nesse lugar, e aí então vieram alguns ministros reformados, mas foi eles chegarem, eu não sei se isso é uma capacidade dos reformados, eu não sei bem o que é isso, mas o desentendimento nasceu rapidinho, não estou falando nada, e o tal do Villé-Gagnon, que era esse militar, ele começou a bater de frente com esses homens, tocou-os na masmorra, e deu a eles doze horas, não sei como é que chamava isso na época, mas foi papel e caneta, e disseram, neguem a fé de vocês, e aqueles homens escreveram a primeira confissão de fé escrita nas Américas, 1558, também conhecida como confissão de fé da Guanabara, quando os chamados, depois de terem apresentado aquele documento, que se a gente fosse escrever hoje, diz que foi escrito com tinta de pau Brasil, significativo isso, não é? É a fé escrita na origem daquilo que nós somos, como o povo de Deus na nossa nação, ele chamou aqueles homens e disse, neguem isso que vocês escreveram, um documento de mais ou menos, hoje daria umas 15 páginas digitadas, eles se negaram, a negar, foram mortos, gente, era tão fácil escrever outra coisa naquele papel, era tão fácil enganar aquele homem que era um enganador, mas eles sabiam das consequências e eles sabiam que não podiam negar a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e homens como Villegagnon e tantos outros, ao longo da história, vêm atacando a fé, porque odeiam a fé, porque detestam a fé, detestam a verdade de Deus, detestam a verdade e a realidade de quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, e eu vou contar aqui para vocês o primeiro ataque à fé, aconteceu com um casal, gente boa, viviam num lugar agradável, com jardins maravilhosos, árvores tremendas, abundância de todas as coisas, se houvesse uma teologia da prosperidade, estava lá naquele lugar, aquele casal vivia a verdadeira prosperidade, tinham tudo, eles só não podiam comer do fruto de uma árvore, alguns dizem assim, isso aí, esse negócio lá de Gênesis 3, eu estou falando de Gênesis 3, alguns dizem assim, isso aí pastor, é um teste de obediência, que Deus colocou aos nossos primeiros pais, é verdade, mas eu não sei se você sabe, fé e obediência estão intimamente ligados, para que eles desobedecessem, primeiro eles precisavam descreer, e o que Deus falou, o que Deus disse, com todas as letras, não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, o inimigo chegou no ouvido, de boas, talvez todo simpático, uma serpente legal, bacana, com cores vívidas, e começou a falar, e negar a palavra de Deus, entendam isso irmãos, o primeiro pecado, nasceu de, de uma proposta, de se negar, a palavra de Deus, que foi consumada, pelos nossos primeiros pais, que deveriam, que deveriam crer de verdade, que se comessem, do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, morreriam, fé não é um negócio, para depois da queda, fé é matéria, essencial, daquilo, para o que, nós fomos criados, só vai existir, um tempo, em que a fé, não será mais necessária, não é isso que a Bíblia diz, é lá no fim, quando eu tiver, face a face, com Deus de novo, mas fé, é um exercício, que deveria, a humanidade, a raça, criada por Deus, como, a sua imagem e semelhança, exercitar, constantemente, então, Deus dá as claras instruções, diz o que nós devemos crer, e essa palavra, se torna para nós, que cremos, a única regra, de fé e prática, não é isso que a gente faz, lá na hora do batismo, na hora da profissão de fé, qual a única regra, de fé e prática, para você, foi isso que foi perguntado, qualquer igreja, séria, tradicional, pergunta isso, e você tem que responder, assim, a escritura, palavra de Deus, antigo e novo testamento, inspirados pelo Espírito Santo, todos esses livros, são a única, forma, de determinar, olha só, o que eu, creio, e o que eu, pratico, mas o que aconteceu, no jardim, foi uma criatura, em rebelião, levando outras criaturas, a rebelião, e a tática, dos rebeldes, é sempre essa, não esqueçam, a tática, dos rebeldes, é sempre, questionar, a palavra de Deus, a tática, de satanás, a tática, dos rebeldes, a tática, dos inimigos, é sempre, trazer a mentira, como uma ilusão, então, não se iluda, volte, os seus olhos, para a escritura, creia nessa escritura, e use dessa fé, para que você, possa praticar, tudo aquilo, que ela ensina, está chegando, seja,